Não há! Ai, 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 ele vai te espalhar, me ajuda, tira, filho, tira, uau, deixa eu fazer, porque, ele tá tirando, cara, rapaz, Ai, uau, me ajuda, uau, deixa eu ver, deixa eu ver, que carrapato grande, tira, filho, tira, filho, tá saindo, não? Não, deixa eu ver, tira aí, filho, ai, tá chupando meu sangue, filho, tá chupando meu sangue todo, É pinta, boba, tá te enganando, é pinta, rapaz, tá te enganando, é pinta, amor, é uma pinta, Só pra fazer não ser de truque E aí Tchau, tchau.